Para utilizar o limite do cheque especial, um banco cobra juros simples com uma taxa mensal de 12%. Se um cliente utilizou durante 6 dias o valor de R$ 1.500,00, então o valor dos juros que deve pagar será... Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Primeira coisa, o modelo. É juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, é juros simples. Apenas siga o método. Juros simples. O que ele está pedindo nessa questão? Ele está pedindo agora o montante ou os juros? Pô, Marcão, agora ele só quer os juros. Beleza. Já interpretei. Já interpretei. Então, primeira etapa, ok. Já interpretei. Pô, questãozinha de juros simples. E ele está pedindo o quê na questão? O valor dos juros. Legal. Beleza. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver a questão, já entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Como resolver? Pô, para resolver esse probleminha de juros simples, nós vamos utilizar o quê? A fórmula. Você vai aplicar a fórmula. Você não vai inventar. Você vai aplicar a fórmula. Então, é bem objetivo. Pô, qual é a fórmula dos juros simples, Marcão? Está aqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. É isso? Juros é igual a CIT sobre 100. Só que para você aplicar essa fórmula, vamos lá. IPC, importante pra caramba. IPC, importante pra caramba. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Olhando aqui, ó, a taxa é mensal e o tempo está em dias. Olha só. A taxa é de 12% ao mês. E esse cliente utilizou o cheque especial durante seis dias. Então, está em unidades diferentes. Então, eu tenho que converter. Eu tenho que passar tudo pra mesma unidade. Eu gosto sempre de mexer no tempo. Tá? Quer um bizu? Quer uma dica? Mexe sempre no tempo. Beleza? Mexe sempre no tempo. Então, eu tenho que passar de dias pra meses. Como é que eu passo de dias pra meses? Pra passar de dias pra meses, eu tenho que dividir por 30. Então, seis dias é seis trinta avos do mês. Legal? Então, seis dias, né? Pra passar pra meses, eu tenho que dividir por 30. Então, seis dias é o quê? Né? Seis trinta avos do mês. Que, simplificando, né? É um quinto do mês. Então, seis dias é seis trinta avos do mês. Né? Fiz o passo a passo aqui pra você não abrir o berreiro. Né? Então, vamos lá. Seis dias é seis trinta avos do mês. Que, simplificando, equivale o quê? A um quinto do mês. Agora sim. Passei tudo pra mesma unidade? Agora eu posso usar a fórmula. Vamos lá. Juros é igual. Vamos lá. Capital. Qual é o capital? Né? Tá aqui, ó. Mil e quinhentos. Que é o valor que ele utilizou. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? Tá aqui, ó. Doze. Vezes o tempo. Ó. Seis dias. Só que você vai colocar seis aqui? Não. Você vai colocar o quê? Um quinto. Porque seis dias equivale a um quinto do mês. Então, na fórmula, você vai colocar um quinto. Isso tudo dividido por quanto? Por cem. Não fica nervoso, não. Por quê? Vai simplificar. Vai cortar todo mundo. Ó. Olha o que vai acontecer agora, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Vou passar o facão aqui, ó. Mil e quinhentos com cinco, ó. Pou, Pou, me ajuda aí. Quanto é que dá mil e quinhentos divididos por cinco? Joga aí no bate-papo pro tio Marcão. Quanto é que dá mil e quinhentos divididos por cinco? Joga aí no bate-papo pro tio Marcão. Vamos lá. Mil e quinhentos divididos por cinco vai dar trezentos. Aí, eu vou organizar a bagunça. Olha que lindo. Beautiful. Ó. Trezentos vezes doze, vezes um, dividido por cem. Não pode esquecer do cem, ó. Olha lá. O que eu vou fazer agora? Vou cortar o zero. Pou, 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 Pou. The best. Caraca, Marcão. Tá falando até inglês. Ó. Três vezes dois, vezes um. Quanto é que dá três vezes dois, vezes um? Vai dar trinta e seis. Zero trauma? Então, olhando ali, qual seria a opção correta? Letra A. Mas quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito e fazer parte de um grupo vencedor, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Legal? Não deixe passar o tempo. Tá? Aqui não existe milagre. Existe trabalho. Ainda dá tempo. Tá? De você correr atrás desse prejuízo. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Né? Um curso de matemática básica. Um curso de matemática. Curso de português. Cronograma de estudos, para você não ficar perdido. Suporte. Tira dúvida ao aluno. PDF para acompanhamento. E resumo. Né? Da aula. Olhando aqui os valores, né? O curso de matemática, junto com o curso de português, se você somar esses dois cursos, o valor do curso sairia por 654 reais. Mas hoje, promoção especial. Na verdade, você está levando três cursos pelo preço apenas de um. De 654 por 327. Porque você está levando o curso de matemática básica também. Legal? Que é diferente do curso que está aqui do YouTube. Então, você, na verdade, está levando três cursos pelo preço de um. E uma série de benefícios que preparamos para essa turma dos Correios. Para você decolar e gabaritar a matemática. Em dezembro. Nessa provinha. Você também pode parcelar em até 12 vezes. Tá legal? Em 12 de 33 e 76. Aí fica a seu critério. E, especialmente para essa turma, você ainda vai levar dois bônus. É isso aí. A surpresa fica sempre para o final, né? O melhor fica sempre para o final. Bônus 1. Curso de exercício de matemática da Banca IBFC. Separados por assunto. De 197 por 0. Não vai ter custo nenhum para você. Bônus 2. Curso de exercício de português. Da Banca IBFC. De 197 por 0. Você ainda tem garantia de 7 dias e um ano de acesso. Ou seja, vai passar o curso, né? Vai passar o curso e você vai poder continuar estudando. Legal? Você ainda vai poder continuar estudando. E a mensagem que eu sempre deixo para a galera, né? A mensagem que eu sempre deixo para a galera, né? Que é uma coisa que eu acredito muito, né? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? Muito obrigado aí pela participação de todos. De coração, espero ter ajudado, tá? Espero ter ajudado. E caso você tenha gostado do nosso curso, né? Da nossa metodologia e queira estudar com a gente invista no nosso curso. Tá legal? Por quê? Concurso em dezembro e você tem que começar a caminhada agora. Não deixe passar o tempo. E estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tenha entre em contato aí com o Leonan. Ele deixou aí o número do WhatsApp dele e com certeza ele vai te atender com o maior prazer e vai tirar todas as suas dúvidas. Para você que está assistindo depois deixamos também todas as nossas informações todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Legal? Uma boa noite e matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Valeu família. Um abraço. Fui. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.